Olá, gente! Somos o Grupo de Dança Galerinha da Valéria. E hoje a B e a A e a M vão dançar para vocês a música 3 dias virados. E lembrando que se você gostar do nosso canal, se inscreva. Se gostar dos nossos vídeos, deixe o seu joinha e compartilhe. E vamos lá, então! 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 E em breve estaremos gravando para vocês a música bonita, lindinha e sagaz. Continuem ligadinhos no Grupo de Dança Galerinha da Valéria.